Hoje amanheceu gente, mas gelado lá em Monte Verde, distrito de Camanducaia. A temperatura registrada nas estações meteorológicas do local lá foi de zero. Zero! Põe no ar! As imagens compartilhadas mostram a paisagem coberta pelo gelo em Monte Verde, distrito de Camanducaia. O frio chegou com tudo na região. Estamos aqui no portal de Monte Verde. Hoje é 23 de julho. De 2024. Esse é o nosso amanhecer de hoje. Com boas notícias, né? Temperatura em Monte Verde zerou. Nesse momento estamos com zero grau, são sete horas e vinte e poucos minutos. Os termômetros chegaram na casa dos zero graus, né? A temperatura de zero grau foi registrada nas estações meteorológicas locais do distrito. Ontem a temperatura aumentou um pouco, como era previsto. E hoje ela voltou a cair mais radicalmente, né? Tá bom? Esse é o nosso... Mais um pouquinho aí da nossa entrada de Monte Verde. Esse sol maravilhoso. Tá bom? Gente, zero grau. Pinguim estava batendo o queixo lá, viu? Pinguim estava batendo...